Oi Esperanto no Youtube. Salve, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre como encontrar coisas em Esperanto ou sobre o Esperanto no Youtube. Uma coisa que acontece no Youtube, nós acessamos o Youtube em língua portuguesa e aí quando a gente procura no Youtube Esperanto ou alguma coisa assim, geralmente aparece muita aula de Esperanto, algumas coisinhas sobre Esperanto, mas é difícil encontrar realmente conteúdo em Esperanto porque o Youtube mostra para a gente aquilo que está relacionado com aquilo que a gente já costuma buscar. Então, para quem está começando a buscar coisas em Esperanto agora, não vai aparecer muita coisa e vai ficar com a sensação de que tem pouca coisa produzida em Esperanto e não vai encontrar muita coisa. Então, eu quero indicar aqui alguns vídeos que eu acho interessante para vocês, para vocês poderem aí se aventurar e conseguir fazer com que o Youtube comece a mostrar mais coisas para você em Esperanto ou sobre o Esperanto. Para mim, por exemplo, agora que eu já acesso bastante coisas, bastante o Youtube em Esperanto, o próprio Youtube já me recomenda bastante vídeo, bastante vários canais em Esperanto, mas isso acontece depois de muito tempo, você procurando coisas em Esperanto, encontrando, assistindo, curtindo. Aí, depois de uma jornada procurando coisas em Esperanto, o Youtube começa a te apresentar algumas sugestões do mundo da Esperantolândia. Beleza? Então, para você, talvez seja difícil, eu já vou te ajudar agora, vou te ajudar a encontrar essas coisas, tá bom? Então, o primeiro vídeo que eu acho bacana de assistir, que eu recomendo para vocês, é o do Mundano. Então, para quem não fala o Esperanto e quer uma opinião neutra a respeito do Esperanto, eu recomendo o canal do Mundano, tá? O Mundano é um canal do Youtube sobre linguagens de modo geral, tá vendo aqui? É o segundo que aparece. É um canal de um brasileiro sobre linguagens de modo geral e ele tem um vídeo lá em que ele fala sobre o Esperanto. Gente, então, esse vídeo é um vídeo de um não-esperantista falando sobre o Esperanto, então eu acho legal. Para quem está começando também, tem a oportunidade de ver aí uma visão um pouco mais neutra, né? Menos ideologizada, alguém falando do Esperanto sem ser alguém querendo defender o Esperanto, sem querer fazer publicidade do Esperanto, sem alguém que não tem a vontade de te convencer sobre o Esperanto. É um cara falando do Esperanto, um cara sobre linguagem, se quiser ver o canal dele é interessante, ele fala sobre várias outras línguas, é bem interessante mesmo. Então, é isso. Gente, não repara no som não, o som não está bom, porque na verdade a gravação aqui ocorre do meu áudio, ele grava. Se você for assistir no Youtube, o som vai estar melhor do que isso que vocês estão vendo, tá? O outro que eu recomendo é o Langfocus. O Langfocus é um canal internacional, em várias línguas, sobre linguagens de modo geral. E ele também tem um vídeo sobre o Esperanto, tá? Então, aqui, Esperanto, the world's favorite constructed language. E ele, esse cara, esse cara é foda. Ele aprendeu o Esperanto só para fazer esse vídeo. Ele aprendeu o básico do Esperanto. Aí você pode, esse daqui você consegue colocar a legenda em português. E aí, para quem não fala Esperanto, você consegue entender. Ele está lá, vocês ouviram ele falando, ele faz um vídeo sobre o Esperanto, em Esperanto, com legenda em diversas línguas. Então, vale a pena também, se quiserem conhecer o canal também do Langfocus, ele tem vários vídeos sobre linguagens de modo geral, ele compara o português com o russo, ele compara o português com o espanhol, ele fala sobre as línguas românicas de modo geral. É bem interessante para quem gosta de linguagem de modo geral, tá? O outro vídeo que eu quero recomendar para vocês é do Evil Ideia. Aliás, o Evil Ideia, para quem já fala Esperanto, é um ótimo canal, tá? É um ótimo canal para quem já fala Esperanto, para treinar bem o Esperanto mesmo. Então, Evil Ideia. Evil Ideia, tá? Ele é o canal em Esperanto. É o canal em Esperanto. Hoje é o mais conhecido canal no mundo da Esperanto Holandia, tá? Aí você vê aqui que ele tem esse primeiro vídeo aqui, ele falando sobre a revolução do Esperanto. Ele está falando em inglês, ele faz vídeos em inglês e em Esperanto. Ele é australiano, tá? Aí é que você vê aqui vários vídeos dele bem interessantes. Os vídeos em Esperanto você pode até... Tem vários vídeos que estão com título em inglês, mas tem alguns em Esperanto. Alguns desses estão em Esperanto, apesar do título em inglês também. E o vídeo dele que eu recomendo para quem não fala Esperanto é esse primeiro aqui. Vino Cai De Nasculo, que é Vino Vino. E De Nasculo é aquele que fala Esperanto de nascimento, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que ele fala Esperanto. Então vocês veem que ele fala em Esperanto, ele fala com uma fluência muito boa, ele fala rápido, inclusive. E esse vídeo em particular tem a legenda em língua portuguesa, então vale a pena assistir, tá? Aí já vou avisando para vocês, assim, que é mais para vocês conhecerem a pronúncia do Esperanto, para conhecer como é que funciona o mundo do Esperanto. Porque o conteúdo em si, eles falam bobagens. É uma conversa entre três pessoas em Esperanto sobre bobagens, besteiras, sobre mulheres, sobre vinhos, sobre a Esperanto-Holândia. Então, assim, é isso. É mais para você experimentar um pouco, saborear um pouco o que o Esperanto proporciona, tá? De experiências na Esperanto-Holândia. Então é interessante por conta disso, tá? Um outro vídeo que eu recomendo bastante também, que eu acho bem legal, já recomendei um outro vídeo, é o Nasculo do Viajante Independente, tá? Então, o Nasculo do Viajante Independente, o Nasculo é um curso de verão, é um curso de verão de Esperanto, lá nos Estados Unidos, tá? É um curso de imersão, então aqui do canal do Viajante Independente, tá vendo? O canal do Viajante Independente é muito bom mesmo, e ele tem vídeos em Esperanto lá. É um canal em português, mas tem vídeos em Esperanto. E aqui tem o que ele fala. Ele fala do Doro da Meri, Doro da Meri, Cossônia Cursar, que é um conjunto de cursos de Esperanto, lá nos Estados Unidos, de verão, tá? Um curso de verão. Então você vai lá, faz uma imersão lá de vários dias, imersos no Esperanto, e vai gente do mundo inteiro fazer esse curso. Realmente parece muito interessante. Tem esse vídeo aí do Viajante Independente, que é um vídeo de muita qualidade. Parte 1 e a parte 2. Realmente vídeos muito bons, que valem a pena, tá? Outro vídeo do Viajante Independente, que vale a pena também, é o Globeto. Ele tem um conjunto de entrevistas, uma deles é com o Vergara. Então ele tem uma entrevista aqui com o José Antônio Vergara. Até me pergunto se é pai do Mário Vergara, alguma coisa assim, né? Que é um grande professor aí, muito conhecido da língua inglesa. E eu estou recomendando particularmente esse, porque esse aqui tem legenda em português. Então essa é uma das entrevistas em Esperanto, que está disponível com legenda em português. Então vale a pena para você também conhecer a pronúncia da língua, e para você ver aí uma pessoa que o Vergara, ele conhece muito a Esperanto Holanda, ele dá cursos de Esperanto, então ele fala ali sobre o que ele pensa sobre o futuro do Esperanto. É uma entrevista bem interessante também, que vale a pena. E outra coisa que eu recomendo, que daí é mais pessoal, minha mesmo, é o Internatia e o Nulara Congresso do Esperanto. E o Nulara Congresso... Internatia e o Nulara Congresso, tá? Eu tenho alguns vídeos aí que você vê sobre o Internatia e o Nulara Congresso, que é o Congresso da Juventude Esperantista. Esse primeiro aqui, cadê? Eu vou recomendar os brasileiros, tá? Tem dois congressos brasileiros e internacionais da juventude. Esse primeiro aqui é o de Fortaleza, tá vendo? Em 2014 o Congresso da Juventude Esperantista foi aqui, tá? Ele acaba que... Ele é só Esperanto, tá, gente? Não tem energia em português. Então ele acaba que ele é mais interessante para quem foi lá no Congresso. Então você vê lá o pessoal dançando, por exemplo, né? O Congresso da Juventude tem muita arte, muita música, muita conversa, muitos jogos, brincadeiras. Então é muito interessante para quem já foi lá. Para quem não foi, vai ser legal também para você ter uma ideia, ver como é que funciona esses congressos da Juventude Esperantista. Quero mostrar isso para vocês também de 2002, que foi em Pato Branco, no Paraná, tá? O Congresso da Juventude Esperantista que também foi no Brasil. Esse particularmente eu tive a oportunidade de ir, tá? Então eu achei bem legal também. E a filmagem deles foi de qualidade. De qualidade, gente, para 2002, tá? Então você vê aí que teve uma produção bacana. Esse congresso mostrou muito a cultura do Pato Branco e muita cultura do Paraná. E foi interessante para os estrangeiros conhecerem, né? Então você vê... E vê coisas do Brasil também, de modo geral. Então tem coisas aí sobre a capoeira, tá vendo? Então a gente apresentou aí para os estrangeiros a capoeira. Teve aula... Olha só, foi bem interessante esse congresso porque ele teve aula de capoeira em Esperanto. Então eu me vi, de repente, numa turma, aprendendo capoeira em Esperanto. Eu tive aula de samba em Esperanto. Então tivemos aula de samba em Esperanto também. Se você quiser me ver, eu estou no minuto 19. Eu apareço ali em algum momento. Em alguns dos jogos. Não sei se vocês vão conseguir me reconhecer. Porque eu estou de cabelo bem curto mesmo. Então não sei se vai ser fácil para me reconhecer. E é isso. No minuto 40 eu apareço também. E... É interessante, gente. Os congressos da juventude esperantista, eles são muito bons porque são muitas brincadeiras. São jogos, né? Danças. Você vê? A gente vai conhecer a cultura de outros povos. E aí a gente coloca os esperantistas para fazer algumas... Olha eu aí, tá vendo? Sou eu esse vermelho aí. Esse aqui foi o curso de bonsai que a gente teve. Então um brasileiro dando aula sobre bonsai em japonês. Olha que interessante ver isso. Antes de ver esse pedaço agora, eu nem estava lembrado que eu tinha feito esse curso de bonsai em Esperanto. Então foi um congresso muito bacana mesmo. E é isso, gente. Aí aos poucos você vai aí conhecendo o mundo da Esperantolândia no YouTube. E o YouTube aos poucos vai mostrando para vocês vários vídeos, sugestões de vídeos em Esperanto. Tá certo? Eu mostrei para vocês só esses 5, 6 vídeos aí. Então são poucos vídeos. De repente aí eu faço uma segunda gravação falando de outros vídeos que eu recomendo da Esperantolândia no YouTube. Tá bom, gente? Diz lá, é vida.